Fala galera do YouTube, vou gravar mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô na mesma maneira que eu desenho o Bob Esponja E hoje eu vou pintar, eu falei que eu vou pintar, inclusive já saiu o vídeo, só faz 10 minutos que sai o vídeo E eu já tô gravando outro aqui, então eu já vou começar a pintar Primeiro, pelo que eu vi lá no vídeo, que eu tenei em desenhar, o olho do Bob era azul, tipo aquele azul bem levinho Tipo um azul bem leve Calma, olha aqui, é tipo um azul bem levinho As pintinhas dele também é um azul bem leve Pintar o corpo que vai ser trabalho, né? Aqui, eu já vou pintar aqui a meia dele também, né? Que é colorida Beleza gente? E agora eu já vou pegar aqui meu vermelho Pra pintar a meia também Deixa eu procurar aqui Já que é a meia, mas eu tenho mais Aqui ó, vou pintar a outra meia dele Deixa eu ver se tem... Aqui ó, tem outra coisa de vermelho também na bermuda dele Calma, tem outra coisa de vermelho aqui, bem bonito Caramba E aí gente Tá ficando legal, né? Agora eu vou pintar o sapato, gente, dele Eu não tenho lápis na mão, então eu decidi improvisar com cinza Vou ter que pintar bem escuro pra não ficar o círculo que eu desenhei Porque aqui ó, nesse desenho aqui ó, como eu contornei de canetinha ficou, né? Se eu não contornei, aí pelo menos eu vou pintar escuro pra não ficar Também pra dar um tom de preço também Mesmo que eu não tenha Cara, tá muito horrível Nossa, eu vou jurar que eu tinha Eu jurei que eu tinha errado Meu Deus, pintar muito escuro não foi uma boa ideia? Não foi uma ideia perfeita, mas não foi uma boa assim Olha como que ficou, ficou gordo o sapato Sapato gordo Meu Deus Vou começar aqui pintando a outra também Outro sapato Cara Tá muito gordo o sapato Nossa, eu errei muito Mano Eu errei muito aqui Eu quero tentar Despertar Aí com sucesso Ficar melhor, né? Despertar daqui Pra ficar reto Meu Deus, tá muito feio o balde de esponja Depois eu vou mostrar pra vocês Tipo, quando eu terminar Olha aqui, esse é um bolso de esponja que eu fiz Sem ser em um vídeo, né? Esse aqui é o bolso de esponja que eu fiz no vídeo E eu tô tentando Gente, é tipo... Se vocês conseguirem treinar Treinar, 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 treinar Seu bolso de esponja vai ficar Você vai até achar fácil Eu treinei, treinei E eu tô achando até fácil desenhar Porque tipo, olha esse Essa aqui é a terceira tentativa que eu fiz E eu consegui Calma Agora eu vou pintar aqui Algum dele Vou pintar esse aqui, ó Os dois quadradinhos E agora eu vou pintar aqui, ó De uma ruim, leve, né? Leve, leve, leve Eu tô com pressa Porque tipo, hoje é a segunda Mas não tem aula Tipo Então já que é a segunda Passa muito, tipo No meu desenho favorito E eu quero ver Nessas horas praticamente Por isso que eu tô com tanta pressa Calma Mas tá muito horrível Tipo, horrível Horrível Não tá, né? Não tá tão bonito 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 Não, né? Aí a minha bobe branca Agora é só pintar Tudo o corpo dele Deixa eu ver De ficar aqui É tudo o corpo Isso daqui Eu não preciso Gente, eu vou lá Desagrar pra minha irmã Rapidão Não pule Parei que ia ser rápido Só tô me aproximando Nossa senhora E eu vou Minha bobe branca A minha parte É Deixa eu já pintar Pegar meu amarelo aqui E pintar o bobe De amarelo Porque Pelos meus cálculos O bobe responde É amarelo Tô trolando Já sei disso Faz ó Muito tempo Deixa eu arrumar aqui No celular Olha como que tá o bicho Aqui ó Ó Depois de um estrabo De dedos Ele ó Vai ficar Tudo amarelo Três vezes Um e Haha Falei que era Um estrabo De dedo Olha aí gente Tudo pintado Qual que é mais bonito? Oh my gosh Bro Oh my gosh Bro Eu preferi esse Bem mais bonito Oh my gosh E Gente Então Esse foi o vídeo Com o Intane Falou